Quer saber como fazer um planejamento para o seu próximo semestre relacionado aos estudos? Então assiste esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal e se você gosta de vídeos de organização, de planejamento relacionado aos estudos, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e não esqueça de comentar aqui se você costuma ou não fazer o planejamento dessa forma que eu vou falar. E é muito comum a gente pensar em metas, objetivos e resoluções quando chega dezembro, quando chega janeiro, início do ano e é muito comum a gente pensar também em metas e objetivos para o ano, fazer um planejamento anual. Mas eu já falei aqui mais de uma vez, além de fazer um planejamento anual, eu também costumo fazer um planejamento semestral. Em razão de eu ser professora, eu organizo a minha vida em semestres letivos. Então se eu vou fazer, por exemplo, uma viagem, tem que ser nas férias do semestre letivo. Se eu vou fazer um curso de capacitação, de atualização, eu tenho que ver se esse curso é compatível com os meus horários. Então a proposta que eu quero fazer para você aqui é você aproveitar que nós estamos em junho para você fazer uma pausa e planejar o próximo semestre. Então você vai pegar todas as suas metas, os seus projetos que você estabeleceu que você queria fazer para este ano, que você estabeleceu em dezembro, em janeiro e você vai ver o que você conseguiu realizar e o que você não conseguiu realizar. E aí você pode estar pensando, professora, eu não fiz meta, objetivo nenhum, não costumo me planejar, estou começando agora. Então não tem problema. Você vai sentar e vai pensar para cada área da sua vida o que você quer realizar para o próximo semestre. Então eu quero, por exemplo, no próximo semestre, conseguir acima de 80%, de 90% de média nas disciplinas. Eu quero para o próximo semestre iniciar os meus estudos para a OAB, investir em um cursinho preparatório, gratuito ou pago. Ah, eu quero no próximo semestre conseguir concluir o meu projeto de TCC antes do prazo. Então você vai pensar o que você quer que seja realidade na sua vida no próximo semestre. Você precisa de ter esse momento para você fazer uma pausa e pensar daquilo que você estabeleceu para o ano ou daquilo que você quer estabelecer para o próximo semestre, quais metas, quais objetivos, quais projetos que são mais importantes. E aí, gente, vale a pena, né? A gente está vivendo um período muito conturbado em razão desse isolamento social. Vale a pena você focar em metas menores. Se você é o tipo de pessoa que costuma estabelecer 10 metas por ano e cumpre 3, 4, talvez você deva pensar para o próximo semestre só em 3, 4, né? Pensar aí num planejamento, pensar no que você quer realizar, dar esse momento para você fazer essa pausa e colocar os seus objetivos no papel e principalmente colocar esses objetivos em um lugar em que você vai visualizá-los todos os dias para você ter aquele empenho. E é bom também, né? Quando você pensa em um objetivo, em uma meta, você pensar qual é o passo a passo, né? Quais são as ações que você vai precisar para poder alcançar. Então a minha sugestão para você é tirar este momento, né? Para você pensar no que você quer que seja realidade na sua vida para o próximo semestre. Fazer mesmo um planejamento semestral. E aí, gente, uma ótima ferramenta para você definir aí as metas, né? Os objetivos, os projetos, que não são a mesma coisa, né? Mas qualquer dia eu gravo um vídeo falando a diferença de meta, de objetivo, de projeto. Mas é que considere como um todo, né? Considere que eu estou falando do que você quer realizar. É você ter um planner. Este aqui é o meu plano perfeito. Eu já falei várias vezes sobre este planner aqui. Ele é bem bacana porque ele tem as abas, né? Dividido por áreas da vida. Vou colocar o link aqui embaixo da resenha que eu fiz. E eu prometi um sorteio deste planner quando o meu canal alcançasse 15 mil inscritos, né? Várias pessoas comentaram lá no post do sorteio. Então agora eu vou finalmente, né, sortear. Vamos ver quem vai ser a sortuda, né? Ou o sortudo que vai ganhar, que vai receber este planner diretamente no endereço. Olha só, então foi a Gisele Pereira. Gisele Pereira falou que queria muito ganhar este planner. Então eu vou deixar uma mensagem no comentário dela pra ela fazer contato comigo pelo e-mail, né? Indicando aí um endereço pra entrega. Porque eu vou gostar muito de enviar, né, este planner com o cartãozinho diretamente pro endereço da Gisele. E você pode, né, se programar, se organizar com o planner. Não precisa ser sofisticado igual esse. Uma simples folha de caderno que você tira pra poder você registrar, né? O que você pretende realizar para a sua vida pro próximo semestre. Já te ajuda aí a ficar mais próximo, a alcançar o que você pretende. Mas claro que com uma ferramenta, né, incrementada, uma ferramenta mais adequada pra essa função de organização e de planejamento, a gente fica mais motivado, né? Pra poder seguir aí se empenhando em conquistar os nossos objetivos. E a Gisele vai receber este planner aí diretamente na casa dela. Então já deixa um like aqui, comenta aqui embaixo e continua me acompanhando porque a gente vai ter outros sorteios aqui ao longo do ano. Um grande abraço e até mais! E aí